União São João e Ponte Preta fizeram um jogo movimentado e a primeira boa chance foi da Ponte Preta. Serginho Carioca cobra falta pela direita. Gilson Jader escora de cabeça. Zé Ricardo aparece, mas Veloso faz bonito. Feio mesmo fazem alguns torcedores. Se estranham, distribuem pancadas e deixam a marca da violência em mais uma partida de futebol. Dentro do campo, os jogadores só encontram o caminho do gol no segundo tempo. E União marca primeiro. Esquerdinha faz boa jogada com Marcos Roberto, que vai ao fundo e cruza na medida para Osias, que não perdoa e faz 1 a 0 União. A torcida ainda comemora quando a Ponte Preta chega ao empate. Márcio cobra falta pela esquerda. Observe que Roberto Carlos cai na disputa de bola. Na sequência, a sobra é de Claudinho, que corpo e empata o jogo. A União reclama falta em Roberto Carlos no primeiro lance. Os jogadores não se conformam, mas o árbitro José Aparecido de Oliveira confirma o gol. O lance mais discutido acontece em seguida. Hernani toca para Alexandre Alves. O bandeira acusa impedimento. O árbitro não apita, mas os jogadores param. Aí o zagueiro Beto Médici pega a bola dentro da área. José Aparecido marca pênalti e leva o União à loucura. Com as reclamações, o árbitro consulta o bandeira e volta atrás. E aí é a Ponte que se desespera. O União se aproveita e pressiona. A última chance aparece aos 45 minutos. Roberto Carlos cobra falta. A bola bate no peito de Anselmo. E na sobra, Osias chega atrasado. Aí já não dava tempo para mais nada e o jogo termina no empate. União São João 1, Ponte Preta 1. O empate talvez não foi a melhor coisa, mas que por essa consequência da partida, principalmente, acho que todo mundo viu que a arbitragem mais jogada do gol prejudicou a nossa equipe. Mas acho que isso ainda não é coisa para abaixarmos a cabeça. O mais importante é continuar nos trabalhando, porque o objetivo nosso é chegar entre os primeiros. Não houve falta nenhuma das duas vezes. O primeiro lance, quem disputou a bola foi o Gilson Jardim. Não foi falta. Depois também eu disputei, matei a bola no peito e deixei para o Claudinho. Não foi falta nenhuma. Agora, sem dúvida nenhuma, foi pênalti. E ele também não marcou.